Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pigma, bem-vindos todos a mais um vídeo E hoje vou ensinar a vocês como que vocês vão escrever colorido, galera Eu estou junto aqui com o meu porco, o Pigma Boy Fala aí, Pigma Boy Então, assim, eu vou escrever colorido, o Pigma Boy vai analisar lá no chat, né Pra ver se tá tudo certo aí, né, e tal Então vamos ver como é que vai funcionar É bem simples, galera, é bem simples mesmo Você vai abrir seu chat, obviamente Você tem que, esse código aqui, um Szinho Que tipo, não é todo teclado que funciona Não é todo teclado que tem essa tecla, beleza? Então você vai ver se tem que trocar de teclado Instalar um novo Ele pode tá aqui na aba de cima Você vem, ó, pega esse S Bem que misturado aqui, tá ligado? Aí você aperta ele, né Você bota L minúsculo E depois você, aí, beleza Vem que ela tá, tipo, ela tá grossinha, né Tá grosa, tá negrito No caso, né Aí você, de novo, aperta o S, né Normal aqui E escolhe o número entre 1 a 8 Ou então aperta o B minúsculo Que vai escolher uma cor Eu apertei, ó, B minúsculo e ficou Esse azulzinho meio claro, né Normal Você, tipo, aperta de novo, entendeu Aí bota 4 e tal É bem legal isso Você pode escrever coloridamente Tipo, você pode escrever que nem um restart, tá ligado? Fica bem legal E, tipo, isso funciona também na bigona Pra você trocar o nome das coisas, né Tipo, botar uma espada com o nome colorido Ou coisa do tipo Também funciona É, em placa, né Dá pra você botar uma placa com, tipo, escrito em colorido Então isso é bem legal, galera Mas é bem legal mesmo E, assim, muita gente que faz mapa usa isso Por isso que eu decidi trazer pra vocês Porque eu uso muito isso nos meus mapas, né Que eu já trouxe dois mapas que eu já fiz aqui Mas isso foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Caso tenham curtido, deixem seu like Seu favorito Se inscrevam aqui no canal Caso não sejam inscritos Foi um vídeozinho bem rápido, né Mas só pra vocês, assim, atualizados, né Das coisas bem legais aí Que você pode fazer no Minecraft Nessa nova atualização, beleza Então, se você curtiu O like favorito Se inscreva aqui no canal Vamos tentar chegar até 100 inscritos Até o final das férias Ou até mesmo até o final dessa semana Então, é isso aí Falows E tchau Like